Um bom bate-papo, espaço para os jogos de dominó, truco e canastra com os amigos. Uma boa música ao vivo, para dançar sem nenhuma preocupação. São estes ingredientes que fazem um tradicional baile dos jogos abertos da terceira idade, jarte, ser um dos momentos mais aguardados do evento esportivo. E nesta edição 2017, em Blumenau, não foi diferente. Ou melhor, foi sim, já que o baile teve um toque alemão, por conta da banda Friend Music Time, acostumada a embalar os foliões da Oktoberfest. Nesta sexta-feira, como vinha acontecendo nas últimas 10 edições do jarte, o baile foi concorrido, e a dança foi uma espécie de bálsamo para os participantes esquecerem o estresse da competição. E aí, o que você está achando da festa? Está ótima! Melhor que podia ser! Isso, senhor! Muito boa! Primeira vez que eu participo, é muito boa! Eu chamo lá de Rio do Oeste, eu sou o presidente do clube da terceira idade lá, está muito legal! Muito bom mesmo! Ou seja, animação aqui não falta! Animação aqui não falta! Não, não, não! Só falta o marido que não pode vir! Tem que dançar comigo! Vamos dançar, vamos dançar! Eu estou com um casal que está passando do baile. O que você está achando do baile? O baile está muito bom! É a primeira vez que eu venho aqui, estou muito feliz! Você é de onde? Eu sou de Alfredo Wagner, vou disputar amanhã a dança! E a senhora, está gostando do baile aqui? Estou gostando muito, é muito bom, muito divertido, está muito bom! É a primeira vez? É a primeira vez! E aí, recomenda que as pessoas venham comigo? Pode vir, que não vão se arrepender! Muito bom! Então, mostra aí como é que é a dança aí pra nós! Mostra aí! Aê! Olha só o casal aí dançando o tradicional baile da terceira idade dos Jogos Abertos da terceira idade de Santa Catarina!